Ontem eu fui assistir, ontem, ontem eu fui assistir Atividade Paranormal Que é um filme paranormal, eu sou a pessoa normal, fui lá né, paranormal E é um filme de terror, e eu fui assistir com minha namorada Ou seja, eu tinha que manter, tinha que manter o padrão ali na frente dela Não, eu sou homem masculino, macho Pô, não tenho medo de nada não Eu já entrei nesse cinema com medo, meu amigo Na hora que eu fui comprar a pipoca, a pipoca estourando na panela Entrei pro cinema, começou os trailers Amor, pelo amor de Deus, isso é o trailer do Peter Pan Não, eu já sabia não, eu pensei que era o filme que ia começar a adiar para a normal aí Aí beleza, começa o filme, um cara conversando com duas menininhas Dizendo, minha filha, o seu dom é a força, você vai ter que aprender a lidar com isso Ela apontou pra outra, o seu dom é o pensamento, a sua força, a sua mentalidade Você vai ter que aprender a lidar com isso Aí pronto, com as palavras dessas daí, vai dar um almofador pra menina Aí virar um power hand ali, né Aí a família tá na casa nova, pá, começa a mexer em umas caixas Por que que tem que mexer, hein? Por que que não deixa as coisas lá que achou, lá na casa velha lá? Macho, começa a usar as coisas que encontrar na casa velha, vai dar merda Porra de globo, quando eu mudar de casa, se eu for pra uma casa A primeira coisa que eu vou fazer é tocar fogo em tudo que tiver lá Ah, mudei de casa, vamos botar as camas Vamos botar cama, box, pro satanás, não caber embaixo Ah, achei uma boneca nessa casa antiga Toca fogo que eu já assisti a Anabelle Aleluia Eram três ratos Com fome Sozinho Sem saber pra onde ir Foi quando o primeiro rato Encontrou uma migalha de queijo Os ratos ficaram felizes Disseram, viva Viva Temos queijo Então o rato que tava atrás Olhou pro rato que tinha encontrado a migalha de queijo E disse Jerry Você vai dividir com a gente, Jerry? E o Jerry disse Amigo, eu tenho fome E comeu E não dividiu Os ratos continuaram a caminhar E com fome Sozinho Sem destino Foi quando o segundo rato Encontrou outra migalha de queijo Os ratos felizes Disseram, viva Viva Temos queijo Então o rato que tava atrás Olhou pro segundo rato Que tinha encontrado a segunda migalha de queijo E disse Mickey Você vai dividir com a gente, Mickey? O Mickey disse Eu tenho fome E não dividiu Ele comeu Os ratos continuaram a caminhar Com fome Sozinho Encontraram Charopim usando crack Com ratatulha ali no meio da rua Foi quando o terceiro rato Encontrou uma fatia de queijo inteira Irmães Olha pro irmão que tá do seu lado Diga uma fatia de queijo inteira Cutuca ele, irmão Cutuca ele E fala uma fatia de queijo inteira Os ratos ficaram felizes Disseram, viva Filha da puta Demos queijo Para o ano inteiro Então os dois ratos Que já tinham encontrado Migalha de queijo Não tinham dividido Olharam pro terceiro rato Disseram Estou artilheirou Você vai dividir com a gente, Estou artilheirou Estou artilheirou naquele momento Com os olhos cheios de lágrimas Emocionado Porque todo mundo tinha encontrado Mas ninguém tinha dividido com ele E ele tinha o suficiente Pra dar pra todo mundo Era hora de ensinar o que era certo Olhou pra trás e disse Vamos tomar no cu de vocês Que ninguém me deu Esse é o ensinamento que eu tenho pra passar pra você hoje Ei Assisti filme de madrugada Quando eu era criança Ave Maria, meu amigo Tu é doido Era a maior dificuldade que tinha Eu botava era quente Eu falava hoje Eu não sou É macho Se eu não ficar acordado Até 11 horas da noite Pra assistir Matrix Que vai passar 11 e meia da noite Eu não me chamo ainda É som Se eu não ficar acordado Até 11 e meia da noite Eu ia pra sala Sentava no sofá Hoje eu vou assistir esse filme Botava na novela Falava Vou esperar Juro por Deus 9 horas da noite Eu tava parecendo aqueles cara da NASA Que faz teste da força G Que fica assim ó Pra não fechar o olho Pra não dormir Só assim ó Cara, eu fui só piscar cara Eu queria só piscar Eu pisquei Quando eu abri meu olho Tava no Globo Rural Não, não Não assistiu Matrix Não Mãe Porque a senhora me acordou Mãe Eu falei que eu queria assistir Matrix E eu ficava zangado Não era comigo Era com a minha mãe Porque minha mãe não me acordou Pra assistir o Matrix E nesse ano Eu já tinha falhado Em assistir filme 11 e meia da noite Pós 30 vezes Não foi a primeira vez não Que eu tentei Mas ali era quando eu tinha um sono top Hoje eu tenho que me preocupar Porque eu não assisti Todos os filmes E séries Do mundo Que eu boto aqui pra assistir Mas ó Acabou Eu não sinto sono Não sinto E eu boto e tome É lá a casa de papel É lá a casa de cartolina É lá a casa de papelão É lá a casa do que tiver Qualquer casa que tiver Seja lá de que ela for feita Eu assisto Acordar Eu já acordo Eu já sei que eu tenho coisa Pra fazer Responsabilidades Aí eu fico com raiva Já acordo com raiva Tô aqui dormindo Graça Eu já sei o que é que eu vou fazer Criança tem um sono pesado Pesado Que ave maria Como a criança não tem nada Pra fazer Ela acorda Parece que ela tá acordando Em outro mundo Tudo pra ela é novo A pessoa de som A criança quando acorda Fica assim ó Cadê mãe? A pergunta logo pela mãe Que é quem? A pessoa que bota comida Na boca dela A pessoa que bota comida